Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Recebemos hoje aqui no estúdio a pesquisadora da Universidade de Brasília, Cone McManus. Obrigada pela presença, Cone. Obrigada pelo convite, Juliana. As mudanças nas condições de clima, tempo e solo pelos quais o planeta vem passando afetam também os animais. A preocupação com a adaptabilidade de espécies produtivas como bovinos, caprinos, equinos, é tema de pesquisas no país. Em instantes vamos saber mais sobre esse estudo. Conexão Ciência está no ar. Assim como as plantas, os animais também precisam de cuidados para sua preservação frente às mudanças do globo. Temperaturas mais altas, períodos mais longos de seca ou mesmo a redução na oferta de alimentos podem prejudicar a sobrevivência e a produção animal. Soluções científicas podem melhorar a adaptação de espécies a esse cenário. Cone, para começar, explica para a gente o que é a adaptabilidade animal. Então, quando a gente pensa em adaptabilidade, nós também temos que pensar no ambiente onde esse animal está inserido. Então, a adaptabilidade seria a possibilidade daquele animal produzir bem, reproduzir bem dentro daquela ambiente. Então, nós vamos ter animais que são bem adaptados a ambientes frios e outros que são bem adaptados a ambientes mais quentes ou com mais água ou menos água, etc. Então, nós temos que pensar, então, a adaptação para produzir e reproduzir. E como a gente sabe se o animal está adaptado a um ambiente, Cone? Então, nesse termo, a gente tem que pensar, então, normalmente, o que a gente usa é a produção do animal, a quantidade de leite, a taxa de crescimento do animal. A gente pode pensar nesses características como sendo uma medida da adaptação do animal. Mas nós estamos também trabalhando com outras medidas de adaptabilidade. Por exemplo, quando a gente começa a pensar em termos de calor, nós queremos, então, saber se a temperatura do próprio animal também está aumentando em conjunto com o ambiente. Se o animal consegue manter a sua temperatura do corpo baixo quando as temperaturas estão altas, então, obviamente, esse animal está melhor adaptado. E, por isso, a gente está investigando as novas metodologias de medir a temperatura do animal sem tocar nele. Então, a gente usa, por exemplo, termografia. Eu não sei se você lembra quando houve aquele problema do SARS, da doença, uma febre que tinha na Ásia, que passou para as pessoas. Eles filmavam as pessoas quando eles chegavam nos aeroportos e que tinham uma foto colorida. A luz mostrava a temperatura de cada parte do corpo. Então, a gente também está usando isso com os animais para saber se os animais também estão conseguindo manter a sua temperatura baixa quando a temperatura do ambiente está alta. E a gente, por exemplo, nós estamos terminando uma pesquisa agora onde a gente espera ter valores genéticos em gado de leite para a capacidade de controlar a temperatura do animal. E no caso de um animal não estar bem adaptado àquela região, o que é possível fazer? Então, nós temos duas opções. Porque a produção do animal, ele depende de duas coisas. Ele depende do ambiente onde o animal está inserido e a genética desse animal. Então, a primeira opção que nós temos é mudar o ambiente. Mas, obviamente, isso pode custar dinheiro. Eu posso construir um prédio para os animais que ficam lá dentro quando o solo está muito quente. Eu posso oferecer água encanada. Eu posso trocar o tipo de pastagens que eu tenho para ser uma pastagem que é mais produtiva, que tem melhor qualidade. Mas, obviamente, isso custa dinheiro. Então, qual é a outra opção que eu tenho? A outra opção que eu tenho é trocar a genética do animal. Eu posso fazer isso também por cruzamento ou posso trocar os animais que eu tenho na fazenda para outros. Escolher uma raça mais adaptada. Escolher uma raça mais adaptada. Mas, normalmente, a gente faz isso por cruzamento. Então, nós temos animais, vamos dizer, que não estão sendo mais... Não estão produzindo bem naquela ambiente e eu não tenho dinheiro para mudar o ambiente. Eu posso procurar uma raça que está melhor adaptada, comprar um touro de uma raça melhor adaptada e usa ele, então, para tentar aumentar a produção. Mas isso, obviamente, leva um tempo. No caso, Cone, nós estamos em um cenário de mudanças climáticas. Essas mudanças também afetam os animais? É claro que afetam. Os animais, eles têm quatro principais restritores, stressores. Em termos de água, em termos de altitude, que o Brasil não tem muito problema. Em termos da temperatura do ambiente onde o animal está inserido. E em termos da qualidade do alimento que a gente oferece para o animal. Então, com as mudanças climáticas, o que a gente está vendo? A gente está vendo que as temperaturas estão aumentando. A distribuição de água está mudando. E isso também afeta, então, a disponibilidade de alimento e de conforto para os animais. E com isso, também, nós temos que estar preparados. Porque os animais que nós estamos criando hoje em dia, nas fazendas, tem uma predação de que daqui a 30, 40 anos, nós vamos ter que mudar radicalmente os sistemas de produção que nós temos hoje em dia. Porque eles não vão ser mais adequados para a produtividade que a gente quer manter. Nós já temos esses indicativos, Cone, do que é preciso modificar, como a gente vai ter um cenário daqui a 30 anos? Sim, então, existem muitos grupos mundialmente que estão trabalhando com vários cenários de mudanças climáticas. Mas a maior parte deles, eles parem no ponto onde nós sabemos que aqui vai ter mais pasto, e aqui vai ter menos floresta, e aqui o solo vai ficar degradado. Poucos deles chegam ao ponto, por exemplo, vamos ter mais pasto. Mas vai ser um pasto tipo C3 ou um pasto tipo C4? C3 é mais temperado, C4 é mais tropical. E os animais que vão comer esse pasto? Como que eles vão ser? Quais são as raças que nós temos disponíveis hoje, que eles vão poder sobreviver se esse cenário muda? Então, a gente está começando, esperamos agora, trabalhar junto com o MIT, nos Estados Unidos, a fazer, então, inserir essa questão das raças dos animais dentro da modelagem deles. E o seu estudo na UNB, Cone, ele faz uma lista das espécies que estão adaptadas ao ambiente. Como que é isso? Então, recentemente, nós fazemos parte de um grupo junto com a FAO e o Biodiversity International, onde a gente está querendo mapear mundialmente todos os sistemas de produção no mundo, junto com todas as raças que nós temos no mundo hoje em dia. E o Brasil, o nosso grupo, foi o grupo que fez o estudo piloto para todo o resto do mundo. A gente ficou muito feliz a ser escolhido pela FAO por fazer isso. E o que nós tivemos que fazer é pegar todas as raças de todos os animais que tem no Brasil. Então, a única coisa que nós não fizemos foi frango. Mas, de cavalo, de ovinhos, de caprinos, de búfalo, etc. Quais são as raças? Como que elas estão sendo criadas? E aonde elas estão sendo criadas? Então, com isso, a gente tem, então, uma mapa de onde estão as raças no Brasil e quais são os sistemas de produção em quais elas estão sendo inseridas. Com isso, a gente pode também pensar, se nós temos um desastre, algum tipo de desastre. Porque você sabe, por exemplo, no mundo inteiro, você vê no jornal todo dia, nós temos terramotas, marramotas e nós vemos, infelizmente, muitas pessoas morrendo. Mas, quando as pessoas morrem, também morrem os animais que são, muitas vezes, a base daquela sistema, daquela vilarejo, daquela cidade. Então, se os animais morrem, então, nós temos que repor eles, esses animais. Nós temos que oferecer esses animais, novos animais, para substituir aquelas. E com essa lista, vocês vão poder oferecer animais adaptados? Melhor adaptados, porque a gente sabe quais são os ambientes onde todos os animais estão sendo criados. Então, a gente pode procurar no mundo aonde tem um ambiente similar daquela que foi perdida. E a gente pode buscar lá, esses animais, em vez de buscar animais que, possivelmente, não são bem adaptados ao ambiente. E, no caso, quando essa lista está sendo feita, em nível mundial? Quando ela deve ficar pronta? Então, isso que nós não sabemos. Nós fizemos o estudo piloto, até junho de 2014. Então, nós entregamos para a FAO esse estudo em 2014. E a FAO agora está colocando esse sistema para os coordenadores nacionais de todos os outros países. Nós acreditamos, talvez, daqui a dois, três anos, esse estudo deve ficar pronto. Esperamos. Cone, a gente tem uma lista já dos animais que existem no Brasil. Os animais comerciais, seria isso? Não são os animais que a gente chama de comercial, mas também aquelas que são localmente adaptadas. Então, são os animais que, quando o Brasil foi descoberta, se sabe que não existia animal que a gente acha hoje de fazenda, não existia nenhum no Brasil. Então, todos os animais que nós temos em fazenda hoje em dia, eles vierem, primeiramente, com os colonizadores. E esses primeiros animais, eles, às vezes, ficaram soltos ou eles foram criados em condições muito inospitíceis, em ambientes muito estressantes. Depois, então, os animais que a gente vê hoje como comerciais, eles só começaram a chegar no início, no meio do século XX. Então, nós temos, então, esses grupos dos animais que a gente chama de localmente adaptadas, que eles têm características muito interessantes em termos de adaptabilidade. Por quê? Porque eles foram criados sem a seleção do homem. Sem, então, a gente impor as necessidades nossas em cima deles. Então, eles têm características de adaptação, de resistência a calor, resistência às inundações no Pantanal, ou lá na ilha de Marajó, resistência a parasitas, obviamente, com mudanças climáticas, com mais chuva, com mais calor. Nós também podemos esperar mais problema de mosquito, que é transmissor de doenças. E nós temos que, também, esses animais localmente adaptados têm características que são muito interessantes para essa finalidade. Nesse caso desses animais, eles foram desenvolvendo naturalmente. Naturalmente. Para adaptação natural. E não para a seleção do homem. Então, as raças comerciais, o homem que decide quem vai ser o reprodutor, quais são as características que esses animais devem ter. Então, você sabe, por exemplo, todos os animais começaram, não tinha animal especializado em produção de leite, ou especializado em produção de carne. Foi o homem que impôs isso em cima deles. Então, a gada holandês, por exemplo, hoje em dia, maior produtor no mundo de leite, ele tem muita baixa adaptabilidade a ambientes estressantes. Então, a gente, recentemente, também nós fizemos uma pesquisa onde a gente viu qual era o valor genético do animal para a produção de leite e qual era o ambiente que isso estava inserido. E a gente viu que os maiores produtores de leite, eles estão inseridos em locais que são mais frias, que têm mais chuva e que têm uma qualidade de pastagem melhor. Então, mas, obviamente, nem todo mundo mora num lugar assim. Então, nós temos também que produzir leite em locais que não têm essas condições, que são mais estressantes. Então, nós precisamos de outras raças, então, que vão fazer isso, ou cruzamentos. Rony, e nessa lista que a gente fez, a gente percebeu que existem regiões brasileiras que são mais vulneráveis, existem animais ou espécies que são mais propensas à extinção? Sim, então, nós fizemos, então, o mapeamento de todas as raças de animais no Brasil. Eu acho que foram um total de 208 raças que foram mapeadas. Com isso, a gente consegue ver aquelas que têm uma distribuição bem pequena e aquelas que têm uma distribuição bastante larga. Aí, com essas que têm uma distribuição pequena, a gente pode identificar, então, não só pelo número de animais, mas também pela distribuição deles, quais seriam algumas das raças que seriam ameaçadas de extinção. Nós também conseguimos identificar problemas. Por exemplo, nós temos algumas raças em Santa Catarina, Santa Catarina é uma região que é livre de febre e aftose, sem vacinação. Então, a gente vê que nós temos algumas raças localmente adaptadas ali, que têm uma distribuição pequena, mas se entra em febre e aftose nesse estado, nós podemos acabar com essas raças que, às vezes, é a base de vida de algumas pessoas. Então, a gente viu também, a gente fez alguns outros mapeamentos de transporte de animais no Brasil. Então, quando a gente importa ou exporta animais, para onde eles estão passando? E a gente vê que tem animais importados no Rio Grande do Sul, que passam por Santa Catarina sem nenhuma restrição. Mas, e esses animais estão com uma doença? Qual é o impacto disso que teria sobre essa região? Então, nós também estamos, nós temos pesquisas nesse sentido, de ver ameaças, não tanto do fato genético, mas também em termos das doenças que podem ocorrer. E a questão das secas, dos períodos muito longos, né? É isso. Sem chuva. E as temperaturas que têm afetado as pessoas, as plantas, como que elas têm, como vocês têm percebido isso nos animais? Então, o que a gente tem visto com as mudanças climáticas, que tem duas coisas, nós temos mudanças climáticas e nós temos mudanças naturais nos sistemas de produção. Então, quando a gente mapeia a produção ao longo do tempo, que a gente tem feito também, a gente vê mudanças na direção e o local de onde os animais estão indo. Então, por exemplo, a produção de ovinos, ela está indo na direção nordeste. É uma linha reta ao longo da costa. Assim, nos últimos 35 anos, ela está indo direto para o nordeste. A região sul e sudeste, a produção está perdendo. Quando a gente fala em termos de produção de bovinos, a direção é outra. A direção é, primeiro foi na região do centro-oeste, e agora está indo na direção norte. Com isso também, eu não posso usar uma raça de origem europeia num ambiente como o Mato Grosso ou o Roraima, por exemplo. Então, ele tem que ser um animal que tem uma melhor adaptação, que é no caso que as pessoas estão usando no momento Nelore. Mas nós fizemos algumas comparações entre a tolerância de calor do Nelore e a tolerância de calor de animais localmente adaptados, como a Corraleira Pé-duro e a Pantaneiro. Então, aí a gente viu, por exemplo, na região seca, a Corraleira Pé-duro era tão bem adaptada quanto o Nelore. Agora, o Pantaneiro não foi tão bem aqui nessa região do Cerrado, porque é seca. Quando a gente fez a comparação lá no Pantanal, aí a Pantaneiro também foi muito bem adaptada. Então, a gente tem que ver. Não posso usar, não pode ser simplesmente porque ele é adaptado a uma região que ele vai também ser adaptado a outra região. No caso, Cone, quando a gente fala em adaptabilidade animal, a gente tem outro conceito incluído, que está vinculado, que é a genética de paisagem. Explica para a gente o que é isso. Então, a genética de paisagem, ele vem originalmente da ecologia, que as pessoas estavam olhando alguns marcadores moleculares nos animais e vinha como que era a distribuição genética desses marcadores. Se tinha alguns animais numa região que tinha algum tipo de marcador, alguma variante do marcador, e outros em outra região do marcador. Então, o que a gente está fazendo é ampliando isso em termos nacionais e em termos mundiais, porque junto com a Biodiversity International e com a FAO também, nós estamos, então, mapeando, pegando a genética, usando os marcadores, os SNPs, os marcadores de polimorfismo única, e a gente está vendo a variabilidade desses animais, comparando numa região com outra região, e vendo como que eles são similares e como que eles são diferentes. Então, nós vamos ter uma mapa genética, uma mapa do Brasil genética, um mapa genético do Brasil em termos de onde está a genética e quais são as variabilidades que nós temos dentro desse, dentro desses cenários, desses diferentes cenários. Esse estudo, ele pode ajudar a fazer um melhoramento genético para que as raças que a gente tem hoje sejam mais adaptáveis aos ambientes do futuro, é isso? Então, o que nós podemos fazer, então, exatamente, identificar quais são os marcadores que nós temos que estão dando essa adaptabilidade para regiões diferentes. Então, nós sabemos que essa região aqui, ela é seca, que tem pouca água. E qual é a genética desses animais? Aí, então, aí nós temos, então, as mudanças climáticas e a gente vê que aqui também nós temos uma região que é seca, então, nós podemos dizer quais são, mas eu não quero pegar animais daqui para levar para lá. Então, com os animais que eu tenho aqui, quais são aquelas que têm uma similaridade genética com esses que estão aqui? Entendeu? Sim. E no caso, o melhoramento genético é uma via que a gente está percorrendo também para fazer essa adaptação. Exatamente. Então, a gente está, o que o melhoramento faz é procurar animais que produzem melhor dentro dos ambientes que a gente, que eles estão inseridos. no caso, Cônia, a gente vem falando em melhoramento animal e a questão desses estudos. Que outras pesquisas estão interligadas em nível mundial para facilitar essa adaptabilidade de animais num cenário futuro? Então, nós, tem muitas pesquisas que estão sendo feitas. Esse é realmente um assunto que é relativamente recente, porque até recentemente as pessoas achavam que as pessoas que trabalhavam com animais de conservação que eles falavam eram meio doidas, entendeu? Que, ah, nossa, aqui a gente só precisa de animais comerciais e deixa para lá. Mas hoje em dia as pessoas estão vendo que existem características específicas que, tudo bem, eu não quero mudar o holandês, mas eu quero características dentro do holandês que são referentes à adaptação. Então, por exemplo, tem alguns genes específicos que a gente sabe que ajudam na adaptabilidade dos animais. Então, tem um gene chamado o slick hair gene, o gene de pelo liso. Os animais com esse gene, eles são mais adaptados ao calor. Então, se eu posso, então, pegar esse gene que tem algumas raças e colocar ele dentro das raças comerciais, então eu posso, então, ver até os animais mais resistentes. Estão usando muito esse em frango. Tem o frango do pescoço pelado que tem altamente adaptado que eles acham que os animais, em vez de usar energia para produzir penas, eles estão sendo usados no sistema imunológico do animal. Então, as companhias grandes de produção de frango estão muito interessadas hoje em dia, nesses genes específicos que podem ser inseridos dentro dos animais comerciais. Mas a maior parte desses característicos não são de genes únicos. Eles são, cada gene tem um efeito pequeno. Aí, então, assim, o uso de cruzamentos ou a tentar identificar animais específicos com características de interesse, que é a função da melhoramento básico, está sendo muito usado. Cone, existem pesquisas preocupadas com a adaptabilidade animal, no caso de faunas locais, a fauna brasileira específica, por exemplo? Então, tem alguns estudos que estão mais dentro das comunidades indígenas ou as comunidades tradicionais que têm algumas pesquisas sobre o uso de fauna como fonte de alimento para o ser humano. Então, tem alguns estudos com a Tracajá que estão sendo realizados pela Embrapa. Também tem alguns estudos lá no Embrapa Oriental que com o Mussum também olhando, então, essas características de produção para tentar melhorar a produtividade dessa fauna que está sendo usada na casa de alimento animal ao de parecer humano. E no caso, então, Cone, a gente pode dizer que no Brasil as faças estão adaptadas a esse ambiente, mas no futuro a gente vai ter que estudar melhor para saber como elas vão lidar com isso? Sim. Então, nós temos, então, essa questão que a produção brasileira é um dos maiores do mundo em termos de produção animal. Mas nós temos que estar muito ciente para o futuro de que esses ambientes eles vão mudar e nós vamos ter que estar bem preparados. E nós também temos que pensar, por exemplo, criação de frango e de suínos dentro de gaió ou dentro de sistemas fechados que precisa de eletricidade. A gente recebeu boa notícia semana passada que as contas de luz vão aumentar bastante. Isso vai afetar o preço do alimento que vem para a gente. E se a gente tivesse animais que são mais adaptados, mais resistentes, então, talvez, a gente pode cortar um pouco da luz, do conto de luz, do conto de água e do conto de alimentos. E tem um sistema muito mais equilibrado ambientalmente também. Exatamente. Então, que nós temos que, hoje em dia, nós temos que cuidar melhor do ambiente, da produção. Ok. Muito obrigada pela sua participação no programa hoje, Cone. Obrigada. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir na página da RBC na internet os dias e horários da CEPRIS. Ou, se preferir, na página da Embrapa. Assista o programa também no canal da NBR e no YouTube. Obrigada pela companhia. Nos vemos na próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri